Olá, eu sou Marina Pinheiro, consultora de design da Vinde, e esse é mais um Dicas de Design. Aqui são apresentados alguns conceitos básicos de design e suas diversas áreas. E hoje vamos falar mais sobre design gráfico. Você sabe o que é JPEG e PNG e a diferença entre os dois? Pois hoje suas perguntas serão respondidas. JPEG e PNG são duas das extensões de imagens mais comuns. Mas qual a diferença? E qual o melhor uso para cada uma? JPEG ou JPEG é bastante popular, principalmente porque ele é gerado por câmeras digitais e smartphones. Esse formato é indicado para armazenamento, já que ele comprime o arquivo. Mas isso também faz com que sua imagem perca um pouco de sua qualidade. Já o PNG é muito utilizado para a web. Esse formato permite a utilização de transparências, além de manter a qualidade da sua imagem, o que significa que ele gera arquivos mais pesados que o JPEG. Esse tipo de arquivo é mais indicado para manipulação e edição de imagens, por conta de sua qualidade. E então, já sabe qual o melhor formato de imagem para você? Se tiver qualquer dúvida, é só mandar nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima!